Existe um nicho para vender mais no Google Ads como afiliado? Mais simples, mais fácil? Sim! Existe um nicho que a gente perde mais dinheiro que no Google Ads como afiliado? Também! Hoje eu vou te mostrar os melhores e os piores nichos para vender no Google Ads como afiliado e também vou te falar de um nicho muito famoso que tem que tomar cuidado com ele. Não é nicho proibido, não é nicho black, então presta muita atenção. Indo direto ao assunto, quando a gente fala de nichos para vender como afiliado, a gente tem três grandes nichos ou categorias. Que a gente chama de categorias transformacionais. Como assim? Vamos entrar aqui na Hotmart, eu sempre gosto de olhar pelos mais quentes, mostrar todos os produtos da plataforma, lembrando que tem outras plataformas, mas se a gente entrar aqui, a gente vai perceber vários tipos de categorias de produtos, culinária, receitas para emagrecer, inglês, milhas, cada um deles seria um nicho, mas dentro deles, todos eles estão dentro de uma grande categoria, que a gente chama de categorias transformacionais. São elas, saúde, relacionamentos e dinheiro. Vou te mostrar. Vamos entrar aqui. Primeiro produto, não importa de qual nicho que ele é, o que ele é? Saúde. Segundo produto, ganhar dinheiro. Terceiro produto, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Por que inglês é ganhar dinheiro? Porque as pessoas não fazem inglês porque elas querem só se educar. É porque educação vai dar para elas uma transformação. E essa transformação é o quê? Um ganho financeiro na vida. Quase que provavelmente. Ou elas querem aprender para ter um bom emprego ou para ir para outro país ter uma vida melhor. E vida melhor é o quê? Dinheiro, de certa forma. Por isso que são três as grandes categorias no qual qualquer produto é vendido, no qual os produtos são vendidos dentro do marketing. Marketing é transformação. Eu não estou falando isso da minha cabeça, tá? Isso está nesse livro aqui, ó. Vendamente, não o cliente. Basicamente, ele explica exatamente isso. Qualquer produto tem por objetivo transformar as pessoas. Tendo isso em mente, quais são os produtos que realmente vendem? Vamos entender isso aqui, ó. Por exemplo, dentro da área de saúde tem emagrecimento, tem dieta, treinos encapsulados. Dentro dos encapsulados tem o nicho de emagrecimento, pele e cabelo. Ok, beleza. Mas quais desses nichos são os melhores? A primeira coisa que a gente precisa entender para classificar os nichos é uma coisa chamada para tráfego pago, margem. É o quanto que eu vou vender, o quanto que eu vou ganhar e o quanto que eu vou gastar. Então, aqui, primeira conclusão que eu preciso te falar, que eu preciso te mostrar é que um produto, ele precisa ter uma margem. E eu fiz aqui uma imagem de margem para que tu entenda. Vamos supor que tu pegou aqui na Hotmart um produto, tá? Esse produto aqui, gratidão transforma. Ele tem uma comissão de R$35,98 e ele dá uma venda final de R$1.000 e R$2.000. Tu poderia usar uma estratégia bem clássica de Google Ads como fundo de funil para vender esse produto. Só que com essa comissão de R$35,00, pegando essa imagem, vamos supor que é bem parecido aqui, R$30,00 de comissão. Só que vamos supor que tu gasta R$20,00, R$25,00 para vender um produto desses. Tu ainda consegue ganhar R$10,00, R$5,00. Um pensamento comum que tu pode ter é, ah, então eu vou colocar vários produtos desses para rodar e assim eu vou ter R$10,00, R$10,00, R$100,00, R$200,00 um dia. É um pensamento legal. Pode funcionar? Pode. Mas a chance de tu oscilar, tuas campanhas gastarem mais do que tu vai realmente ganhar no passar de um mês é grande. E a chance de tu só empatar ou só perder dinheiro é muito maior. Porque para as ferramentas de anúncios, e quando a gente fala ferramentas de anúncios, a gente fala do Google Ads aqui, elas estão nem aí se tu tem um produto que te dá uma comissão de R$30,00 ou de R$2,00. Vocês todos estão no mesmo leilão. E daí tu pode pagar às vezes R$2,00, R$3,00 num clique por um produto que te dá uma comissão de R$30,00, R$20,00. Enquanto eu também pago R$2,00, R$3,00 por um produto que me dá uma comissão de R$467,00. Uma comissão talvez de R$337,00. Ou até uma comissão um pouco mais maior de R$742,00. Primeira classificação de nichos que a gente precisa ter então para os melhores nichos. Não é só o nicho, mas sim o valor do produto. O valor da comissão. Não é o quanto ele vai ser vendido, é a nossa comissão. Então, tendo isso em mente, tem também outros nichos. Outro grande nicho transformacional é o de relacionamento. Conquistas, sexo, traumas, emoções. Eu já mostrei aqui para vocês aqui no canal. Para quem não me segue, eu tenho um canal aqui onde eu falo várias coisas de Google Ads. Inclusive, já pode se inscrever aí embaixo que eu trago sempre conteúdos. E aqui no canal, eu já mostrei, por exemplo, esse produto aqui. Esse produto é um produto da área de relacionamentos. Note o valor da comissão dele, R$223,00. Eu mostrei que fiz mais de R$10.000,00 com esse produto, usando algumas estratégias. E a gente vai pontuar sobre isso depois também. Então, presta atenção, porque não é só a questão da comissão. E sim também a estratégia. É nicho, comissão e estratégia. Tendo isso em mente, eu já sei, por exemplo, que eu posso pegar um produto lá do nicho de sexualidade e vender porque é relacionamento. Ou talvez autoestima que também está ligado a relacionamento. É uma grande categoria transformacional. Isso vai fazer muito sentido quando a gente for falar dos melhores nichos. Presta atenção nisso. Transformação. Transformação tem a ver com dor. Dor. Sim, as pessoas têm dor. Todos nós temos dor. Tu tem uma dor agora que quer aprender o quê? Um vídeo para como ganhar dinheiro com o Google Ads. Não é? Tu tem uma dor. Tu quer uma transformação na categoria de dinheiro. Outro produto que eu já mostrei aqui no canal também, que eu fiz mais de R$10.000,00 com uma outra estratégia. É esse aqui, o Emergizinho. É um produto para quem quer conseguir dormir, acalma a ansiedade. Também tem a ver com a categoria de saúde. Aqui entra na parte de encapsulado, saúde, ansiedade, coisas assim. É um produto da Bripe. Ou seja, eu não me peguei só a uma plataforma, mas também outras plataformas que não só a Hotmart, para sair um pouco, abrir um pouco mais a mente. Aqui entra também uma dica. Além de observar as comissões do produto, principalmente a questão da margem de comissão para rodar anúncio, para investir, para vender. Também observar outras plataformas para encontrar outras oportunidades. Voltando ao nicho. Quando a gente fala do nicho de ganhar dinheiro, aqui sim a gente tem muita coisa que parece não óbvia. Por exemplo, culinária está no nicho de ganhar dinheiro. Idiomas está no nicho de ganhar dinheiro. Renda extra, com certeza. Investimentos também. Vamos entrar aqui, vamos entender. Dashway, nicho de ganhar dinheiro. Robô do Blaze, nicho de ganhar dinheiro. Meu e-commerce, nicho de ganhar dinheiro. Por que o nicho de culinária é o nicho de ganhar dinheiro? Porque as pessoas não acordaram querendo arrumar o relacionamento delas com a culinária. Elas não acordaram querendo arrumar a saúde delas com a culinária. Embora sim, elas possam se sentir bem cozinhando, embora elas possam se sentir mais conectadas aos outros com a culinária, elas querem uma forma de trabalho para ter dinheiro. É da categoria dinheiro. Então, aqui a gente já chega numa conclusão sobre o melhor nicho. E essa conclusão, ela é extremamente importante para tu definir os produtos que tu quer testar. Que é dores fortes. Não existe o nicho melhor. E sim, o nicho que tem dores fortes. Eu vou te explicar um pouco mais, a gente vai abordar isso. Mas uma outra questão aqui são tendências. E agora, vem aqui uma sacada que eu aprendi por observar produtos na Hotmart com frequência. Que é o seguinte. E vamos pegar como exemplo, apostas esportivas. Vamos entrar aqui no Google Trends e vamos pesquisar por aposta esportiva. Aposta esportiva. Esse é o gráfico sobre o assunto nos últimos meses. Aposta esportiva. Agora, vamos comparar isso aqui com um nicho que bombou muito no ano passado. Que é o tal do NFT. Aquele negócio de desenhos e imagens lá do blockchain que o pessoal fazia. Aquilo ali estourou. Neymar comprou lá NFT de milhões de dólares. Tudo isso bombou. E chegaram a surgir cursos desse assunto. Ou seja, se tornou quase que um nicho. Um nicho lá na área de criptomoedas, por exemplo. Então, vamos comparar isso para entender. Repara bem. Olha o pico que esse, entre aspas, nicho, esse assunto teve. NFT. Ele chegou a bater ali quase sem o nível de interesse do Google Trends. Enquanto que o nicho de apostas esportivas se manteve estável. Só que agora ele caiu. E por que eu estou te falando isso? Porque talvez, durante esse período, você tenha pego o produto, algum produto de NFT. Aqui, aqui para vender. Aqui, aqui. E o que aconteceu durante esse período? Aqui, 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 aqui. Caiu, 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 caiu. Enquanto eu, por exemplo, dentro do MT, que é o treinamento que eu tenho de ensino afiliados a venderem com o Google Ads. Eu mostro lá o passo a passo, subindo um produto de apostas esportivas. E a gente faz vendas lá na prática. Eu faço vendas na prática e mostro para o pessoal como fazendo isso aqui. Seguindo uma tendência. Se a gente olhar hoje no Campeonato Brasileiro, a gente vai perceber que os principais times do Brasil hoje, na série A e série B, tem casas de aposta esportiva patrocinando todos eles. Tem empresas. É um assunto que está muito forte. É um assunto com sazonalidade. É uma tendência de sazonalidade. Por esse motivo, quando você encontra um nicho em tendência, você tem muito mais chance de conseguir encontrar bons produtos nesse nicho. Apenas para mostrar o que eu estou querendo falar aqui, até vou deixar aqui. Essa é a aula do MT, onde eu mostro vendas. Trader esportivo profissional. Foram mais ou menos R$560,00 em vendas desse produto lá dentro do MT, mostrando para o pessoal fazendo as vendas acontecendo. Só que entram questões aqui que eu preciso ressaltar para ti, que também tem a ver com os nichos em si. Nichos de dores fortes costumam ter alguns produtos com páginas de vendas mais sensíveis às ferramentas. Que é o que a gente chama de nicho black. E esse assunto dá muito pano para a manga. Eu não vou abordar ele aqui. O que eu quero que tu tome cuidado e o que eu quero te ressaltar sobre o melhor nicho, é que ele é um conjunto que envolve ter um produto com uma margem bacana. Não quer dizer que só os produtos com comissões altas vão te dar lucro. Tu pode começar a acertar um produto de comissão R$50,00 a R$40,00. Tá tudo bem. Tem alunos que conseguem isso e eu acho muito legal para começar. Mas tu vai perceber com o passar do tempo, inclusive por quem faz anúncios na gringa aí, que ganha em dólar, que na verdade 100 dólares são R$500,00, é uma comissão alta. Tu vai perceber que tu vai ter muito mais margem com produtos que te dão comissões sempre maiores. Tanto no Brasil quanto na gringa. Eu citei a gringa porque quando a gente fala em 100 dólares, a gente tá falando em R$500,00. É uma comissão muito maior. É só por isso. Margens maiores. Só que aqui, a comissão em si, ela não garante que tu vai ter um bom produto ou que tu vai ganhar dinheiro. O que vai garantir a estratégia correta. Lembra que eu citei aqui três produtos já? Citei um produto de trader e asporta esportiva. Citei um produto que é de ansiedade. E citei um produto que é para curar relacionamentos antigos. Que é esse aqui. Ambos produtos, esses três produtos. Esse produto eu usei três estratégias para vender diferente. Todas no Google Ads. Esse produto eu usei uma outra estratégia que eu já mostrei aqui no canal em vídeos também. Como fazer. Já mostrei. E também esse outro produto. Esse outro produto aqui lá dentro do MT. É uma estratégia que eu mostrei para o pessoal lá dentro do MT. O nicho black digital. Como operar nesse nicho. Então, é um conjunto de fatores que façam que tu encontre o melhor nicho para tu vender. Sempre vão existir novos produtos. Então, não vai ser um nicho em si. Mas sim, essa combinação de três fatores. Pontuando sempre. Os bons produtos, de alguma forma, vão estar ligados a três grandes categorias transformacionais. Ou é saúde, ou é relacionamento, ou é dinheiro. Não importa se ele é um produto de inglês, se ele é um produto de como fazer pudins, se ele é um produto de como costurar. É alguma dessas três grandes categorias transformacionais. E agora entra um nicho, um nicho muito famoso que eu quero que tu tome cuidado. Eu não estou dizendo que não funciona, mas eu quero que tu tome cuidado. Que é o nicho de marketing digital com estratégias de fundo de funil no Google Ads. O nicho de marketing digital dá muito dinheiro? Com certeza, eu trabalho com esse nicho hoje em dia. É claro que dá. Não posso negar. Mas vender produtos de marketing digital no fundo de funil, ou seja, com estratégias que pegam o nome do produto ou do produtor, nos meus testes e nos testes de todas as pessoas que eu conheço, não costuma dar bons lucros. Não estou dizendo que todos não vão funcionar. Vamos entender isso na prática. Por exemplo, MDU da Bruna Siqueira. Esse aqui é um treinamento muito famoso. Está em quase entre 100 e 150 graus na Hotmart com frequência. Ele é um treinamento que dá uma margem de vendas legal. E talvez tenha um clique bom. Só que a questão aqui, perceba isso como um fenômeno, é que o afiliado vai lá. Ele bota para rodar esse produto. As pessoas, os clientes, vêm atrás, pesquisam por ela, tiram dúvida. E muitas vezes estão no Instagram e percebem que outro afiliado vende esse produto com um bônus e compra com essa outra pessoa. Ou às vezes ela vem aqui, tira dúvida e vai lá e vê com outra pessoa e compra com outra pessoa. Ou às vezes até consegue ser afiliado do produto e comprar com o próprio link de afiliado. Então, é um fenômeno que eu conheço e que eu percebo que é real. Tiago, está dizendo então que eu não posso fazer estratégias de meio, de funil, de rede de display, estratégias onde eu posso vender para públicos frios? Não. Para públicos frios, eu recomendo. Acho que é muito bom. Mas até o meu próprio produto, MT, Metro Tráfico de Elite, eu não recomendo vender ele no fundo de funil. Por quê? Vai ter todos os meus alunos bem treinados tentando vender lá. Então, a tua concorrência, o teu nível de expertise para vender um produto de alguém que já ensina Google Ads para os próprios alunos que estão tentando vender esse produto no Google Ads também, vai ser muito forte. Não só a concorrência, mas o nível de competitividade por um produto que dá uma comissão de R$220. E eu não estou falando aqui que você não deve tentar vender meu produto, por exemplo, no meio de funil. Nem que deve vender o meu. Mas preste atenção no fundo de funil. Marketing fundo de funil. É isso. Essa combinação. Não é o marketing, não é o fundo de funil. Ambas as estratégias separadas são ótimas. Eu indico ela, inclusive dentro do MT trabalho muito com os meus alunos elas, ambas, mas separadas. Então, esse é um cuidado que tu tem que ter. Comenta aí embaixo se tu já tentou vender algum produto de marketing digital fundo de funil. Me diz qual foi a tua experiência. A maioria dos que eu coleto de depoimentos da galera quase sempre não consegue ou gasta ou empata ou vende e depois para de vender e empata e fica assim nesse jogo. De qualquer forma, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aquele curtir. Vai me ajudar demais. Isso fez sentido te abrir um pouco mais a tua mente. E eu também tenho o MT com tudo completo. Todas as estratégias que eu uso para vender no Google Ads para os melhores nichos. Então, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.